Cultura Livre por Fernanda Takay. Um voo a 30 mil pés. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boa sem a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Oi, eu sou a Fernanda Takay e vou mostrar pra vocês o tom da Takay. Já me conhecem do Patofu há 26 anos e há 11 anos eu tenho uma carreira solo que a cada projeto se transforma. A banda se transforma, o repertório também. E hoje vocês vão ver pela primeira vez boa parte do tom da Takay. Like a soft, evasive mist. You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the cloud to you, bonita? I will be anything you say. Bonita Don't run away Don't run away Bonita Don't run away Bonita Don't run away Don't be afraid Don't run away documents To fall in love With me I love you I tell you I love you I love you Bonita If you would love me life I would be beautiful Bonita Se inscreva no canal 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 Vou começar por aqui, Adriano Souza, muito bem-vindo Ali, Diego Mancini, bem-vindo também Caio Plínio, o mesmo Tiago Delegado E Fernanda Takai Estão todos aqui fazendo Tom da Takai Esse belíssimo disco Queria começar, então, do começo disso tudo, né? Da onde veio essa ideia de fazer essa homenagem a Tom Jobim? É uma homenagem, né? É, eu acho que o Tom Jobim é uma peça fundamental da nossa cultura, da nossa arte brasileira E, vez por outra, é importante a gente trazer de volta No caso desse disco, a gente foi buscar músicas bem do começo da carreira dele E, como intérprete, assim, eu acho que é sempre um desafio você fazer um disco de um artista que já foi tributado, né? Digamos assim, já teve um monte de homenagem pra ele Mas o Menescal Que veio com essa ideia Até durante um Um ciclo de shows Que comemorava 80 anos Do Menescal E aí tinha um monte de convidados Eu e Marcos Vale fizemos parte, assim, de alguns desses shows E a gente queria achar um pretexto pra ficar mais juntos Porque a gente se deu muito bem A gente ficou super amigo E o Menescal já tinha Desde aquela época do Onde Brilhem, Os Olhos Seus Ele gravou uma guitarrinha em Sensatez Uma participação A única participação do disco É o Menescal Apenas o Menescal É, ali, aquele tempo, ali, há 11 anos E a gente ficava assim, poxa, vamos fazer alguma coisa junto Quando ele veio com a ideia, em pleno palco Porque ele anunciou pra todo mundo, assim, num show Falou, para, gente, tive uma ideia Vamos fazer um disco que vai se chamar O Tom da Takai, de Tom Jobim Já deu, assim, a gente nem sabia quais músicas, nem nada Na frente da plateia, todo mundo Ele só jogou essa ideia Registrou, a gente gravou, filmou, depois E aí ficamos meio que obrigados a fazer Pra gente poder se encontrar mais, né? Então, em janeiro desse ano, eu fui ao Rio Escolher as músicas com eles E eles que vieram, boa parte desse repertório É por conta do conhecimento do Marcos Vale e do Roberto Menescal Que os dois são arranjadores e produtores do disco, né? E participam e cantam E cantam, e eles tocam no disco inteiro Sim, e ainda rolou isso, né? Umas músicas, o Marcos Vale arranja E o Menescal participa e vice-versa, né? Mas é bem dividido, né? O disco Exatamente, cada um pegou metade do disco pra fazer E acho que eles nunca tinham feito um trabalho assim Tão completo, né? O arranjo todo do disco e tocando nas faixas Um do outro E é raro ver Menescal cantando Sem fazer os tchubiru dele, cantando mesmo Porque o Marcos canta comigo A gente falou, Marcos, vamos botar o Menescal pra cantar também, né? E ele tem umas histórias ótimas, né? Ele fala que ele estreou Foi o único cantor que estreou no Carnegie Hall E acabou a carreira lá Porque ele falou que cantou muito mal Que ele errou a letra do barquinho Ele falou, mas ninguém conhecia a música mesmo, né? Então, tudo bem Mas ele canta fortemente aí Sim, muito lindo E que responsa, né? Também Sim Aqui também os meninos, né? E o delegado O Menescal e o... O Thiago é filhote do Menescal, né? O Menescal é um queridíssimo, assim, do coração Ele já gravou no meu disco anterior, o Via Mundo Ele fez participação ao lado da Leila Pinheiro numa faixa E recebeu a gente como um vovô mesmo, assim Aquela coisa mais fofa do mundo lá no estúdio Levou a gente pra almoçar no restaurante caríssimo Se pagou tudo Gente, estou adorando o Menescal É muito generoso, muito generoso Não, e vários ensinamentos Quando você quiser fazer alguma coisa, você convida em público Também leva pra gente É, já viu? Já vi todos os truques aí Não é à toa que nem é brincadeira Bom, agora tem a próxima música Que é Olha para o Céu Olha para o Céu, que é uma música Música e letra do Tom, né? Olha para o Céu Olha para o Céu, que é uma música Olha para o Céu, que é uma música Grande é o Céu, um abismo de luz Se grande é o Céu, maior é o meu amor E vejo o Céu, um abismo de luz Que existe em teus olhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto